Ok, ok, tem estreia na RedeTV, apresentador famoso Volta Pra Cá. A gente tá com saudades do Mário Fria, seja bem-vindo de volta, vai contar tudo sobre A Melhor Viagem, que é um programa que estreia neste domingo agora, aqui na RedeTV. Que horas? Vamos ver, seis e meia. Seis e meia. O bom filho, a casa torna. Esse ditado tá ali, ó, arrisca pra este jovem ao meu lado, Mário Frias. Obrigado pelo jovem. Que bom te ver de volta aqui na RedeTV, cara, tão bom. É, eu tô muito feliz, eu não sei nem te dizer o quanto eu me sinto em casa aqui, você sabe disso, né, a gente tá aqui, né, parece que o tempo não passou, essa aqui é a verdade, né. Parece que foi ontem que a gente tava fazendo uma outra coisa, mas eu tava aqui, né, no mesmo território. Eu não sei, eu fico muito feliz de andar pelos corredores e perceber, né, o quanto os profissionais cresceram, o quanto a RedeTV tomou conta dessa turma. No próximo domingo, dia 28, estreia aqui na RedeTV, A Melhor Viagem, apresentado por Mário Frias. Programa semelhante ao Último Passageiro, apresentado por ele. A Melhor Viagem é um programa de entretenimento, eu tenho uma atração musical, eu tenho convidados, então é, 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 a gente na verdade trouxe pro palco um programa pra pessoa que tiver sentada no domingo em casa fique feliz de assistir. Então a gente tem música, a gente tem dança, a gente tem desafios e temos um game. E tem o lance dos youtubers, que eles entram como pergunta pra eles, eu não sei. Isso, isso, é assim, a gente resolveu, a gente resolveu trazer dois influencers pra ajudar as escolas. Então, assim, eles não vêm só pra responder perguntas, não. A gente botou os caras pra ralarem em umas provas na rua, que são divertidíssimas. Um pra catar sabonete e o outro a catar cobertor, que é pra gente fazer uma doação. Então, assim, não é só uma participação no programa, não. Eles vão ralar pra caramba e tá divertidíssimo, cara, eu morri de rir. Você vai ficar na ponte aérea como era antigamente? É, vou ficar na ponte aérea um pouco, pô. Até, até dezembro, minha filha tá em escola, tá complicado pra vir, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vem pra São Paulo. Eu, na verdade, vivo em São Paulo, eu fico mais em São Paulo do que no Rio, né? Eu, na verdade, vivo em São Paulo.